Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destilido Foi duramente perseguido Na esquina, no motivo e no terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda a tua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu Mudaram Toda a tua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu Toda a tua estrutura Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no motivo e no terreiro Samba 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 Inocente pé no chão Inocente pé no chão Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Mudaram Toda a tua estrutura Mudaram Te impuseram outra cultura E você não percebeu Mudaram Toda a tua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu E você não percebeu